Boa tarde, a greve dos caminhoneiros. Hoje é o décimo dia de paralisações e em Votoporanga, o comandante da polícia militar esteve durante a manhã no posto parceirão na rodovia Euclides da Cunha. É, Luciana, e a partir de agora a PM vai garantir o direito de ir e vir de motoristas que queiram seguir viagem. Vamos ver o que o Major disse. O Major, a intenção de vocês é que os caminhoneiros liberem para quem quer seguir viagem. Correto, a gente já tem uma determinação por uma mudança de postura em relação a isso. Nós não vamos estar permitindo mais abordagem na alça de acesso aqui do posto parceirão. E aqueles que desejarem continuar com as suas viagens, a polícia vai manter o policiamento aqui constantemente. E aqueles que quiserem tomar seu destino vai ter a segurança pela polícia militar. Em relação a escote, principalmente caminhão de combustíveis, está sendo realizado aqui na região? Está sendo mantida, principalmente para aqueles órgãos essenciais da comunidade. Vocês continuam aqui no local para garantir a segurança? Garantir a segurança dos motoristas que passam, dos próprios grevistas aqui. De uma forma geral, para que tudo transcorra bem aí, cada um exercite aí a sua vontade. E alguma outra orientação aos caminhoneiros? Olha, quem quiser parar, a gente, claro que não tem nada contra. Mas se é de sua vontade seguir seu percurso, a polícia militar vai dar essa segurança para você. E com a decisão da polícia militar, alguns caminhoneiros decidiram seguir viagem. Já outros continuam no posto. Já são dez dias de paralisação. E em Votuporanga, muitos caminhoneiros continuam parados. Eles estão concentrados neste posto, às margens da rodovia Euclides da Cunha, que continua sem combustíveis. Eles pedem apoio dos motoristas que trafegam pela rodovia. A polícia militar está no local para garantir a segurança. Os caminhoneiros dizem que vão continuar parados. Este caminhoneiro transportava etanol e resolveu parar e aderir ao movimento. O senhor está carregado de quê? Álcool. E você vai ficar aqui pelo posto ou vai conseguir viagem? Vou parar aqui no posto. Por quê? Porque eu vou ficar, permanecer aqui com eles aqui. Para dar apoio para os outros caminhoneiros? É, eu vou ficar aqui com eles aqui. E o senhor ia seguir viagem para onde? São Paulo. E essa decisão foi sua, da transportadora, de quem foi? Foi nossa. Sua mesmo? É. Tá. E o senhor vai ter a gente ficar quanto tempo aqui, enquanto durar o movimento? Tem que esperar acabar. Em conversa com os caminhoneiros, o major da polícia militar, Edson Fávero, diz que não será mais permitido o bloqueio de caminhões. Após esse bate-papo, alguns caminhoneiros resolveram pegar a estrada. Já outros dizem que vão permanecer parados. E vão continuar, apoiando, nós estamos tudo junto até agora e vamos ficar até no último momento. Eu tô aqui, enquanto tiver alguém aqui, eu tô aqui.